Parece que finalmente a luz no fim do túnel foi acesa, pelo menos nas centrais de abastecimento de Goiás, a Ceasa. Os itens que mais apresentaram queda neste mês foram a caixa de reporio de 25 quilos, que passou de 80 para 60 reais. A abóbora cabuchá, o saco de 20 quilos, também diminuiu, passou de 80 para 50 reais. O chuchu também reduziu, 65 reais praticados agora na Ceasa. A beterraba também reduziu para 65 reais e o giló e o pimentão tiveram uma queda pouca expressiva. Agora você deve estar perguntando sobre a cenoura, né? Valorizadíssima no mercado, a raiz apresentou uma redução de 40%. A caixa com 21 quilos é encontrada por 90 reais, bem diferente dos 150 praticado no começo de abril. E aí o consumidor lá no mercado já pode encontrar o produto sendo vendido a 5 reais o quilo. E a perspectiva é de preços menos caros para os próximos dias. Alguns produtos já estão declinando nos preços de mercado. Então a tendência é que os demais comecem a diminuir esse preço praticado hoje no mercado. Porque a tendência agora é melhorar a produção, aumento da produção, aumento da oferta e queda de preço. Essa é a perspectiva baseada no fator tempo. Só neste ano o preço das hortaliças, legumes, verduras, frutas subiu mais de 300%. E o salário, claro, não aumentou na mesma proporção. E aí não teve jeito. O consumidor teve que comprometer mais da metade do salário só com comida. Principalmente o fator climático, excesso de chuva que afetou. É claro que outras circunstâncias também se agregam a essa situação. O custo de produção, a mão de obra, o frete. Então, no caso, ele está ligado à questão do combustível. Então são situações que se inseram principalmente para o produto que vem de outras regiões. Se por um lado a cenoura deixou de ser vilã, o tomate continua aterrorizando o consumidor. Na CEAS, a caixa de 20 quilos está saindo, acredite, a R$ 170. Adubo está caro demais, fertilizante, tudo caro. Aí não está tendo com o que, né? Chega muito caro. Aí não tem com o que. O comerciante, nós hoje estamos ganhando pouco também. Não está tendo margem. Mas aí muita calma nessa hora. Tem os produtos de segunda linha, o chamado tomate riscadinho. A caixa, com a mesma quantidade, 20 quilos, sai por R$ 40,00. Mais barato, por causa da aparência. Ele tem uma manchinha nele assim, aí ele é mais barato. A gente compra mais barato e vende mais barato. Em vista de pegar tomate, o tomate está muito caro, aí a gente trabalha com isso, para restaurante, pizzaria, feira, fazer pacotinha, essas coisas. E assim por diante. Produto em abundância também é ótimo para o consumidor, porque a tendência é de preço baixo, como o caso da mexerique e o limão, que estão em plena safra. Bom para quem compra e bom para quem vende. Apesar de vender mais barato, mas ele tem um giro maior. Ele consegue colocar isso no mercado em maior quantidade. Então ele vai propiciar para ele um giro maior e com isso o mercado vai girar também. Isso vai refletir também no setor varejista e no bolso do consumidor.